Costuma apagá O que é 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 Amém. 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 Deus impunente a apiginoasia Duque do mal21 e feira em casa da ilha Primeira missa, primeiro índio ao partido em casa Deus impunente a apiginoсти Deus impunente a apigino Deus impunente a porar magia O vento no primeiro chão na Bahia Primeiro o carnaval, primeiro o meu sorrinho também A sua vez, no carinho, viu? Ah, que Deus é 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 Essa cidade não é bochão